Tá, americano de Araque aqui, ó. Vamos dar uma bizoiada. Dá uma olhadinha, americano. Honda CG 160 lá na Índia. Vem mais completa que a nossa, meu filho. Dá uma olhadinha, ABS. Tem uns negócios prateados do lado. Tirou um pouquinho de plástico. Recebeu o nome de unicórnio, uma moto. Unicórnio. Tá, americano. Honda CG 160 lá na Índia. Rapaz, pior que eu tô vendo um sensor de ABS. ABS mesmo, não é possível. Não, 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 não. Como é que é? Honda Índia? Veto eletrônico, vamos ver. Hum, aqui tá a hora da verdade, hein. Aqui tá a hora da verdade, vamos ver. Não é que tem, meu. Rapaz, meu Deus do céu. Aqui tá a prova que a Honda não gosta de nós, meu. Olha isso aqui, cara. ABS da tianteira. Meu Deus do céu, bicho. Nossa. Tem condição não, cara. Tem condição não. Olha aí, cara. Olha aí, ó. Ó. Olha aí, ó, Titã, ó. Olha a Titãzinha. Caraca, bicho. Olha isso aqui, gente. Não, não pode ser isso aqui, não. E aqui a Honda vende Titã, hein. Por isso que a Honda não muda. Olha aqui, você vê, ó, o produtinho dela. Olha o sensorzinho de ABS, ó. Ah. Ai, meu Deus do céu, cara. Essa é a prova. Caramba, bicho. A Honda não tá nem aí pra nós, meu, não. Tá nem aí, meu, não. Puxa vida, cara. Que moto, hein. Futs. Quanto que tá essa moto lá, velho? Deixa eu ver aqui se tá no folheto. Puts, cara. Não é possível. Olha o painel dessa moto, bicho. Olha o painel desse aqui, gente. Olha o painel. Eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco. Olha o painel da Titã na Índia. Olha o painel da Titã na Índia. Aí você vai falar, não, mas o nosso aqui é digital. Dane-se, meu filho. Olha esse painel aqui. Nem o painel do meu Astra. É bonito desse jeito. Pelo amor de Deus. Não, é bonito. Cadê o chat? Chat, fala comigo. Eita. Olha isso, cara. Putz, hein. Meu Deus. Olha o painel da moto, bicho. Mas não é possível isso aqui, não. Que painel é esse, cara? Nossa, painelzaço, hein. Na humildade, minha. Que painel, bicho. Olha aqui, ó. Hã? A lâmpada traseira, ó. Ó a CG da Índia, ó. Nossa, meu Deus do céu. Rapaz, o americano fala mesmo, né? A Honda não gosta do seu, eu posso provar. Não é que o cara... Olha o Silva. Você viu isso aí, americano. Um grande abraço pro americano de Araque aí, tá? Puxa vida, bicho. Olha isso daqui, cara. Nossa. Honda é Honda, né pai, né? Agora vamos ver o que tem assim, ó. Só pra gente dar uma olhadinha, tá? Olha esse aqui. Interruptor. Beleza. Monochoque? Ah, não. Monochoque da traseira. Olha aqui a CG indiana, ó. Hã? Pois é, né? Honda é Honda até debaixo d'água, né? Aqui, ó. Honda é Honda até debaixo d'água, ó. Hã? Vocês sabem o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? O que quer significar esse pezinho aqui, gente? O que significa aquele pezinho ali, ó? Ó, o último ali, ó. É feio, mas, cara... Entendeu? Olha isso aí, cara. Olha a CG indiana. Pai não usa diferenciada, corta a corrente no pedal. Censor do pezinho, filho. ABS da dianteira. Monochoque da traseira. Se vim com sexta marcha, eu cancelo. Tá? Valeu, amizade tríquio. Tamo junto, meu querido. Censor do pezinho. É a mesma coisa desde 2004. E fala que esse motor da Yamaha só, velho. Meu amigo, velho. Essa CG indiana é um tapa na cara do brasileiro. Não, mas não adianta. O brasileiro apanha sorrindo. Ai, meu Deus do céu. Olha a ronda índia, ó. Puxa vida, hein. Ronda é ronda até debaixo da água, né, pai? Aí, ó. Ronda é ronda, né? Puxa vida. Puts, cara. Olha isso, cara. Tem ABS mesmo, a motinha aqui, ó. Hã? Hã? Aí, ó. Puts. Não, 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 não. Vamos dar uma olhada a mais aqui, ó. Vamos dar só uma pincelada bem... Até as cores da titã na Índia é legal. Imperial. Vermelho Imperial Metálico. Magic Axis Grey Metallic. Até os nomes da cor lá. Olha esse tanque aqui. Eu não tô curta, não, cara. Desculpa aí quem comprou a titã. Ah, esse agendiano ganhou o meu respeito. Até plástico deve ser de fibra. Deve ser de fibra de carvão, né? Trabalhar pra pagar 21 mil na nossa titã na Índia de casa. Cara de cara. Você trouxe. Ah, não tem condição, não, velho. Ô, velho. Na moral, olha... Ô, gente. O que é isso aqui? Não tem condição, não. Isso aqui não tem condição, não, cara. Vamos dar só mais uma olhada aqui, ó. Ah, tá. Cinco marchas, pô. Eu pensei que já era... Imagina esses seis marchas. Aí, não, ó. Três línguas de capacidade. 139 quilos, né? Telescópica na adianteira. Descópica na adianteira. Cara, monoshoque na traseira. B-150, B-150, B-150. Ei, Honda. E aí, velho. Quinze cavalos. 1,5 quilos de torque. Tá? Peneu na adianteira é 80-118. E na traseira, 190-18. Ok? ABS de canal único. Desculpa. Pensar que tem gente que paga 23 mil no Atitão. Não tem condição, não, cara. Olha aqui, cara. Ô, na moral, a moto é feia pra miséria, hein? Mas, ô, sério. Dá pá na nossa Titã, hein? Não é por nada, não. Só de ter o ABS ali já me ganhou, filho. Aí você chega no painel da moto. Olha o painel da moto, filho. Tá doido. Vamos abrir o da Titã aqui agora? Não, agora eu quero ver o sangue. Vamos ver aqui, ó. Titã 160 2022. Quer ver? Eu vou abrir, porque eu quero ver o painel. Painel. Aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus. Tá? Para, para. Olha isso aqui. Não, deixa eu dar um zoom bem... Bem assim, ó. Olha isso aqui. Você pega esse painel aqui. Painel bonito. Esse aqui é bonito. Colorido. Né? Colorido. Mas, ô, gente. O que é isso aqui, gente? Olha isso daqui. O louco. Bem melhor que o nosso. Na moral mesmo. Olha isso aqui. Nossa, velho. Parece o painel do meu carro, velho. Não. Muito show, cara. Honda não gosta de nós e tá aprovado agora aqui, ó. Dá-lhe. Olha a lanterna. Olha a lanterna. Para, filho. Para. Para. Para aí, viu? Para aí. Para aí. Chuta uns quatro e meio na convenção direita. Também acho. O painel é maravilhoso, meu amigo. É. O painel é muito... Não. O painel lá é da hora. Porque lá tem concorrência forte. Sim, sim, Cris. É verdade. Lá tem concorrência pesada. Se incendiando visitasse a loja da Honda no Brasil e observasse um brasileiro animado comprando a Titã, o cara ia dar risada no Brasil. Cara, não precisa nem incendiando. Nós mesmos dar risada. Né? Lógico, cada um compra o que quer. Cada um é cada um, né? Ou 23 mil na Titã. Parece, né, velho? Parece um relógio de compressão, né? Rapaz, o olho encheu d'água. O painel é de Fox. Fox foi de lascar, foi. Ah, não tem como morrer, não. Seja indiano com ABS e a nossa estática com tambor. Com o Sony 18. Ah, meu Deus do céu. Com o senão. E aí E aí E aí E aí